Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Inusitado. Este caso me foi contado pelo advogado dele. Pelo advogado do Dr. Roque. Um caso inusitado. Inusitado mesmo, Dr. Roque. Um engenheiro de sucesso. Um homem que venceu na vida. Que lutou, trabalhou, trabalhou, lutou, lutou, trabalhou e enriqueceu. Aliás, ele já vinha de família boa. Não era uma família rica, mas classe média alta. Ele estudou em grandes colégios e numa grande faculdade. Se formou. Cedo casou o Dr. Roque. Casou o bem. Teve três filhos o casal. André e André e Álvaro. Os três filhos do Dr. Roque quis o destino, quis o destino que sua mulher cedo partisse. Que sua mulher cedo falecesse. O Dr. Roque perdeu a mulher quando era novo. Nunca mais casou. Nunca mais quis saber de mulher nenhuma. Como ele disse, quem teve a mulher que ele teve, não poderia tocar a mão em outra mulher. Ele foi feliz, feliz, feliz enquanto durou. Enquanto durou, ele foi o homem mais feliz do mundo. A mulher partiu triste. Sempre muito triste. O Dr. Roque se atirou de cabeça no trabalho. A sua construtora cresceu. Ele construía prédios e moradias. Aplicava dinheiro. Era um homem inteligentíssimo. Foi pai e mãe das crianças. É lógico. Tinha babá. Tinha governanta a casa. Tinha empregadas a casa. Mas ele, pai e mãe. Sempre. De uma dedicação total para os filhos. Uma menina, Andréia. E dois meninos, André e Álvaro. As crianças super bem tratadas. Super bem tratadas mesmo. Ele, dedicadíssimo. E ganhava dinheiro. Ele aprendeu a ficar rico. Ele comprou uma belíssima mansão. No Jardim América, onde morava. Na região dos jardins, aqui em São Paulo. Viajava, sempre acompanhado das crianças. Sempre acompanhado dos filhos. O doutor. O doutor Roque. Um homem boníssimo. Um homem sensacional. Se ele era bacana. Se ele foi bacana. E sua mulher foi super bacana. Não se pode falar a mesma coisa. Não se pode dizer a mesma coisa. Dos filhos. Os filhos vagabundos. Crianças mimadas. Crianças entojadas. Sabe o que é criança entojada? As crianças eram entojadas. Os três. Metidos. Arrogantes. Metidos e arrogantes mesmo. Meu pai. Meu pai. No colégio. Respondões. Desrespeitosos para com todo mundo. Maltratavam as empregadas. Maltratavam o motorista. Faz, faz, faz. Acostumados. A ter tudo o que queriam. E como o próprio pai. Eles eram malcriados. Bem que ele tentou. Contratou gente especializada. Mas as crianças eram um entojo. E como é entojo. Foram crescendo. Adolescentes. Nossa. Sabe. Dava até raiva. Tratavam mal o pai. Respondiam na frente de todo mundo. A menina metida, metida, metida. Bonitinha. Mas a sua beleza ficava escondida. Pela sua malcriação. Malcriada. Os meninos mal educados. Expulsos. Os três. Foram expulsos de vários colégios. O doutor Roque. O doutor Roque que teve a maior decepção com os filhos. Ninguém quis dar continuidade aos estudos. Mane, mane, mane. E completaram o segundo grau. E completaram, sabe como assim? Repetindo dezenas de vezes. Completaram. Simplesmente completaram. Mas não deram sequência. A menina era uma menina de balada. Os meninos... Quero carro. Quero carro. Acostumados a trocarem de carro a toda hora. Acostumados a terem tudo do bom e do melhor. Doutor Roque. Como ele sofreu com estes filhos. Que não eram mais adolescentes. Agora, a menina mais velha. Mais de 30 anos de idade. O rapaz mais velho, 30, o outro, 28, 29. E cada um mais vagabundo do que o outro. Ninguém queria nada com a hora do Brasil, com o trabalho. Ninguém. Pai me dá, pai me dá, pai me dá. Doutor Roque. 60 anos de idade. Ele começou a sentir dores. Ele começou a ter dores. Um médico foi consultado. E a doença... A mesma que havia matado a mulher o câncer. A doença já o consumia. A doença já ou estava consumindo, ele precisava disso, daquilo, daquilo outro. Ele não quis. Foi opção de vida dele ou de morte. Ele não quis tratamento. Eu não quero me operar. Quero viver assim até o último dia que eu puder. Os filhos, os filhos ficaram sabendo da doença do pai. Ah, o pai vai morrer? Pra quem vai ficar a casa? Pai vai morrer, aquele quadro é meu. Não, não, aquele, aquele é meu. Um dia, o doutor Roque, ao entrar em casa, presenciou uma discussão esta. Uma discussão como esta. Uma discussão assim. Sim, a casa é minha. Não, a casa é minha. O carro, aquele carro é meu. Quando o pai morrer, aquele carro é meu. Não, aquela joia que foi da mãe é minha. Não, não, não. Os filhos brigando. Os filhos brigando. O pai vive, os filhos brigando. Sem nenhuma manifestação de carinho, de dó, piedade, de pena. Nenhuma. Apenas ambição. Foi por isso que o doutor Roque chamou este advogado. E fez aquele pedido inusitado. Eu quero ficar pobre. Eu quero ficar pobre. É difícil ouvir esta frase. Eu quero ficar pobre. Me ajude. O advogado orientou. O doutor Roque vendeu a casa. Vendeu a casa. A entrega seria depois da morte dele. Outra atualmente estava escrito. Ele recebeu a parte do dinheiro. Comprou uma casa e deu para a empregada que há 30 anos trabalhava lá. Comprou outra casa e deu a um motorista que há 15 anos o servia. A firma. Ele passou de papel passado para os funcionários. Ficou vivendo da renda que ele tinha. Ficou vivendo da renda que ele tinha. O advogado ajudou. O advogado ajudou. O pedido dele foi realizado. Eu quero ficar pobre. Eu quero ficar pobre. Em menos de um ano ele morreu. Em menos de um ano a surpresa dos filhos. Aquilo é meu. Nada, nada, nada de ninguém. Nada, nada de ninguém. Tudo estava já doado, distribuído, vendido. Hoje os três filhos trabalham pela sobrevivência. Tomam ônibus de manhã. Tomam ônibus segundo o advogado. Tomam ônibus de manhã. Mas o pedido inusitado. Eu quero ficar pobre. Eu quero ficar pobre. E ele ficou. Aliás, os filhos merecidamente ficaram. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro.